Eu vou, o cheiro sem cara, voando a procurar, salve o início teu Queimado toda, e da furia, o que quiser eu sei Que amar é o mundo sem você Você me torceu, me desampareceu, vou ficando sem ar O mundo esqueceu, o sol escureceu Eu ficando sem ar, esperando você Eu só me reconforto, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, em qualquer lugar estou Sem direção, eu vou O cheiro sem ar, voando a procurar, salve o início teu Queimado toda a fé, vejo o que Deus quiser eu sei E a praga é o mundo sem você Você me torceu, me desampareceu Oh, quando eu esquecer, vencer eu vou ficando sem ar, esperando você Eu sei, não tocam mais o chão Meus olhos não veem em minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu farol, e hoje estou perdido Sentimento, seja noite, sempre dor Somente o sono, ameniza minha dor Fazer de dois, falo de hectarear Eu vou rolar pra não lembrar você E o pinto me traz o que eu quero esquecer E o teu soluço, no teu choro, eu tento te explicar Contemplando a estrela, minha solidão A fé tá fortemente, é mais que uma emoção Pra você voltar, permanecer, amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver com a gente A minha alma sem motivos existir Não se importa esse vazio, quero te encontrar Só com você no pensamento Você é o encasso de fita do meu coração Imagem de pia, madrugada, ser você aqui Só com você, solito Eu vou pro mal pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer E a canção luz do mundo da história eu tento te explicar Eu contei todas as minhas e as suas mãos Aperta a voz e o peito faz com a emoção E permanece em amor, sem luz Sem a... Sem a...